Bem, boa noite a todas e a todos também. Eu quero antes de mais dizer que acho que é importante que a gente tenha um tempinho para ficar assim, conversar sobre estas coisas que estão a acontecer. É uma conversa, foi dito conversa-debate, mas eu creio que não haverá muito debate, mas haverá seguramente troca de ideias e de impressões e, portanto, é uma conversa que se quer. E por isso também vos quero dizer que, se quiserem, são mais do que bem-vindos para interromper. Se calhar isso não é muito prático do ponto de vista da mudança, muito triste, desculpa. Mas acho que podemos fazer a coisa mais fluida sem nenhum problema, ou seja, não sequer esta conversa é uma conversa formal, mas sim termos a capacidade de ter algumas ideias. Quando tivemos a ideia de fazer esta conversa foi um bocadinho também com base naquilo que foram os meus últimos anos, os 15 anos no Parlamento Europeu e a forma como acompanhei muito de perto esta realidade e tive a oportunidade de fazer muito trabalho quer na Palestina quer no Líbano e eu sei que nós estamos basicamente, se não totalmente, no mesmo comprimento de onda, mas talvez fazer um enquadramento possa ser útil. Se não for, se estiver a ser muito longo, se for chato, estão à vontade para me dizer. Eu vou procurar ser breve para termos também tempo para conversar. Mas basicamente também vou tentar que as ideias saiam de forma articulada, não prometo porque é muita coisa, mas é importante que se faça essa contextualização. Porque de facto nós estamos muito concentradas no que tem sido esta escalada e esta agressão depois do 7 de outubro e obviamente há uma história, há um contexto que começa muito antes e que eu creio que é indispensável para percebermos e para não termos nenhuma hesitação em relação ao lado que estamos, não é neste conflito, porque não é um conflito que está a acontecer, não é nesta guerra, porque não é uma guerra que está a acontecer, mas nesta ocupação. Bem, vocês sabem que isto começa basicamente em 1947 com o Plano de Partilha das Nações Unidas para a solução dos dois Estados. Estados, na realidade esse Plano de Partilha já tinha em conta um conjunto de circunstâncias, que eu não vou detalhar, só não saímos daqui, mas tinha em conta um conjunto de circunstâncias, nomeadamente o facto já de se terem deslocado para aquela região do mundo muitos judeus, em resultado de várias coisas, mas sobretudo também em resultado de perseguição e das solução de dois Estados, que foi definida pelas Nações Unidas em 1947, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a divisão foi feita um bocadinho tendo em conta o que é que era essa presença e por isso foi atribuída a Israel um território no qual viviam mais ou menos 500 mil judeus, eram 490 qualquer coisa mil e nesse mesmo território existiam, viviam 407 mil árabes palestinianos e o que foi dado à Palestina nessa divisão e que se tudo tivesse recorrido bem corresponderia ao futuro Estado palestiniano, existiam cerca de 100 mil judeus e mais de 800 mil árabes, muçulmanos e cristãos. E foi com base nessa definição que começou todo este processo, sendo que, como sabem também, e eu peço desculpa se estiver a repetir uma série de coisas que já sabem, sendo que tudo isto iniciou desde logo com um conflito, porque da parte israelita não houve uma aceitação, digamos assim, desta partilha dos territórios e começou o período que nós hoje em dia conhecemos como a Nakba, a catástrofe. foi cerca de um ano e meio e ao fim desse ano e meio de agressão por parte do que viria a ser o Estado de Israel, já tinha um terço dos territórios que tinham sido destinados à Palestina, portanto um ano e meio depois já tinham sido ocupados por Israel. E ao fim desse ano e meio, se nós tínhamos no início, como estava a dizer, mais de 400 mil palestinianos, árabes palestinianos no território que foi definido como Estado de Israel com as Nações Unidas, ao fim desse ano e meio já eram cerca de 150 mil, 160 mil árabes que estavam dentro das novas fronteiras de Israel. E portanto isso significou que entre 700 mil e 900 mil palestinianos abandonaram o território e acabaram por, de certa forma, se concentrar nos países à volta desse território, muito em particular no Líbano. No Líbano, e o Líbano também entra aqui logo desde muito cedo nesta configuração, o Líbano recebeu cerca de metade dos refugiados palestinianos, o Líbano era independente desde 1943, também resultado de uma série de confusões e histórias difíceis, mas portanto foi o Líbano que recebeu cerca de metade. Na altura, a tese de Israel e do Ben Gurion, mas propriamente, o primeiro-ministro de Israel, que foi primeiro-ministro, aliás, de 48 até 63, teve ali uma pequena interrupção, mas basicamente foi esse período, e o Ben Gurion, como vocês sabem, é chamado o pai de Israel, que era um judeu de origem polaca, que foi viver para a Palestina no início de 1900, 1906, se não estou em erro, e ele, uns anos antes, mais de uma década antes da repartição do território e da proposta das Nações Unidas, ele foi quem liderou a criação do que era o movimento sionista trabalhista, e foi esse movimento que deu origem à Haganah, que é, como sabem, a milícia sionista, e que foi a principal organização, digamos, paramilitar, e que na realidade foi a origem das IDF, do que nós hoje ouvimos falar todos os dias, de IDF, das Forças de Defesa de Israel, e foi a origem também do exército de Israel. Mas pronto, como estava a dizer, a tese do Ben Gurion é que os palestinianos tinham abandonado o território por indicação das lideranças árabes. É óbvio que a história rapidamente veio negar esta tese, e não só a investigação histórica, mas os próprios relatos das Nações Unidas, já desde essa altura, e, portanto, o que sabemos, o que aconteceu foi que a esmagadora maioria destas pessoas palestinianas, de quase um milhão de palestinianos foram forçadas mesmo ao êxodo, e foram expulsas das suas casas, foram retiradas à força, houve centenas e centenas de aldeias, de pequenas vilas que ficaram completamente vazias, e, portanto, foi aí que começou o grande êxodo palestiniano, e foi aí também que, de um momento para o outro, portanto, estamos a falar de um ano e meio, um Estado, um povo como Estado, um povo como país, deixou de ser um povo como Estado e passou a ser, basicamente, um povo dependente da ajuda humanitária, e isto está logo desde a origem da criação dos dois Estados, a particular da criação do Estado israelita. E, portanto, é aqui que se começa a vingar verdadeiramente o que era o projeto sionista, o projeto sionista que já vinha de antes, desde meados do século XIX, e que foi desenvolvido por judeus que viviam sobretudo na Europa Central e na Europa Oriental, e que tinha essa ideia, não é, de um território, de um Estado que pudesse receber todos os judeus que tinham sido maltratados em várias partes do mundo. Como vocês sabem também, houve discussões imensas sobre as localizações potíveis para este Estado, e essas localizações foram discutidas todas antes de fechar a decisão sobre a Palestina. Mas a verdade é que acabou por ser ali aquele território. Eu agora vejo que o Filipe tem mão no ar, não sei se quer dizer alguma coisa. Era para intervir, mas assim que a Câmara já acabou. Ui, mas isso ainda vai demorar um bocadinho, vou tentar ser rápida, mas estou ainda só no início. Ok, eu vou correr, vou correr, ok. E, portanto, isto para dizer que quando chegamos a 1950, já havia um milhão de refugiados palestinianos. E, atualmente, são mais de 5 milhões de refugiados, porque houve gerações que foram expulsas. Eu recordo-me quando comecei a visitar os primeiros campos de refugiados palestinianos no Líbano, que encontrava várias pessoas muito velhinhas já, que ainda tinham no bolso as chaves de casa, porque quando foram expulsas do território, nunca imaginaram que não seria para voltar. E, portanto, isto acabou por fazer condenar várias gerações, as pessoas foram expulsas, os filhos, várias gerações que acabaram por nunca conhecer nem nunca ter a possibilidade de viver sequer na Palestina. E, portanto, como disse, o povo com o Estado e com direito a um Estado transformou-se rapidamente num povo que passou a depender da ajuda humanitária, das Nações Unidas, ou seja, são gerações e gerações palestinianos que dependeram das Nações Unidas para tudo, para alimentação, para escolas, para serviços de saúde, ao longo da vida. Porque nos países vizinhos onde foram acolhidos os refugiados palestinianos, em particular no Líbano, mas também na Jordânia, mas nesses países vizinhos também nunca os palestinianos tiveram o Estatuto de Cidadania Completa. Os palestinianos, ainda hoje, os refugiados, seja qual for a geração, não têm acesso a todos os tipos de empregos, a todo o tipo de formação, portanto há um… e, obviamente, para não falar dos direitos de cidadania política, mas há uma limitação clara. Esse Estatuto de Refugiado para a vida e para a vida de várias gerações é um Estatuto que está muito limitado até nas profissões que podem desempenhar. E, portanto, há muitas gerações que nunca conheceram verdadeiramente uma casa na Palestina, e esta é a realidade. Havia uma ideia, ou seja, a Europa ainda estava muito contaminada com a ideia do Holocausto e com a tragédia que foi, e, portanto, havia uma ideia, ou seja, uma espécie de wishful thinking, de esperança de que os palestinianos acabassem por ser todos absorvidos nos países vizinhos, e por isso, na altura, desenvolveu-se a tese que ainda hoje se fala muito, que é a tese mais mentirosa da história, de que a criação do Estado de Israel foi a forma de dar uma… de numa terra sem povo, ou seja, de haver uma terra… é uma terra sem povo para um povo sem terra. Desculpa, até tenho dificuldade em dizer a tese, porque ela é tão mentirosa, ou seja, como se não vivesse lá ninguém, como se não existisse uma comunidade, várias comunidades. E, portanto, esta condição de refugiados desde o início do plano das Nações Unidas é importante nós percebermos que é ela que vai moldando a própria consciência nacional palestina. A consciência nacional palestina é muito formada a partir do exterior, a partir das comunidades que foram obrigadas a exilar-se nos outros países. Mas também é por causa disso que se começa a desenvolver a própria resistência palestina e ela desenvolve-se em várias fases, mas sobretudo a partir da década de 60. Aliás, não é indiferente ao facto da própria criação da Fatah, ter sido no final da década de 50. E o líder histórico da Fatah, o Arafat, ter combatido nas guerras, e em particular na guerra de 48, mas combateu em várias guerras até basicamente à criação da Fatah. E houve vários conflitos e houve várias guerras, que não podemos falar delas todas, e o que acontece é que depois há uma, a guerra dos seis dias, já no final da década de 60 e 67, que acaba por determinar muito o que é a circunstância que definiu a ocupação israelita até aos dias de hoje. Porque na guerra dos seis dias, Israel ocupa e toma conta da faixa de Gaza, toma conta partes da Cisjordânia, da quase totalidade, e incluindo em Jerusalém, a parte de Jerusalém Oriental, como nós temos o território palestiniano, e outras ocupações à volta, não foi só ali, não é? Também ocuparam os montes igual lá na Síria, enfim, foi uma série de ocupações que foram feitas na guerra dos seis dias, e foi por isso que se deu origem à resolução... Deixa-me tentar lembrar, para não dizer coisas horríveis. Se deu origem à resolução 242 das Nações Unidas, que é a resolução que determina a retirada de Israel dos territórios ocupados, e nós hoje em dia, quando falamos da solução dos dois Estados e falamos da solução dos Estados com base nas fronteiras de 67, tem a ver com isso, que é a resolução que declara que todos aqueles territórios que foram sendo ocupados por Israel não poderiam continuar ocupados, e portanto tinha que haver várias questões a ser resolvidas, nomeadamente a resolução dos planos dos perdiados, etc., mas um dos eixos centrais era isso, de que Israel teria que libertar os territórios ocupados e portanto prevalecer a ideia dos dois Estados sem ocupação. Sabemos que nada disso aconteceu, tem havido imensas fases de agravamento da ocupação dos territórios palestinianos, e houve vários processos, não tenho tempo para isso tudo, mas houve vários processos, até que em 93 se chegarmos aos acordos de Oslo, e os acordos de Oslo acabam teoricamente por definir o que seria uma proposta de ocupação, digamos assim, dos territórios em paz, peço desculpa, estava aqui com uma chamada, que eu não estava a contar de estar a fazer isto do telefone, e portanto os acordos de Oslo supostamente seriam um modelo para uma convivência pacífica, mas como vocês sabem também os acordos de Oslo foram muito criticados desde o início, e aliás a esquerda, digamos, a esquerda laica daqueles territórios nunca os aceitaram, sempre só puderam, porque foi aí também que se fez a divisão do território, dando enormes poderes a Israel, é a partir dos acordos de Oslo que se divide as zonas A, B e C, as zonas A em que a Palestina tem total gestão do território, as zonas B em que é uma gestão mista do território, mas a segurança é uma competência de Israel, as zonas C em que são totalmente sugeridas por Israel, mas para se ter uma ideia, quando isto foi definido, as zonas A, as de totalidade, as totalmente palestinianas, a gestão palestiniana representava 17%, as zonas B 23% e portanto mesmo nestes acordos, 70% do território palestiniano era entregue na totalidade à gestão israelita, e portanto obviamente isto não podia dar certo, além de que não foram tratadas questões como os refugiados, os com o NATO, a gestão da água, a gestão das fronteiras, ou seja, tudo questões essenciais que ficaram completamente fora. Portanto, se andarmos um bocadinho mais para a frente, chegamos ao quarteto, fundado em 2003, por a ONU, os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia, que supostamente deveriam acompanhar o processo de paz, através de um roadmap que foi definido pela autoridade palestina e por Israel, que não teve consequências nenhumas, ou seja, os desenvolvimentos não foram nenhums, e depois chegamos a um momento, que é um momento crucial para percebermos aquilo que estamos a viver hoje, que foi em 2006, quando o Hamas ganhou as eleições em Gaza. E o Hamas ganhou as eleições em Gaza, ganhando a maioria absoluta dos deputados, mas não teve sequer 50% dos votos. Na realidade, se as eleições tivessem tido proporcionais, fatar juntamente com a esquerda laica, que havia três partidos de esquerda laica, podiam ter tido uma maioria parlamentar. mas a lei eleitoral não era proporcional, ou seja, tinha uma parte que eram círculos nacionais proporcionais, mas uma outra parte círculos distritais maioritários, e foi aí que se definiu a vitória do Hamas. Esta lei eleitoral, que não era de todo proporcional, era assim porque a FATAD decidiu que era assim, e decidiu que era assim para evitar que algum dia o Hamas ganhasse eleições. Portanto, já vimos esta história acontecer em muitos sítios, mas seja como for, estas eleições tiveram observadores de várias partes do mundo, incluindo uma missão de observação da União Europeia, e foram declaradas como as eleições mais democráticas que existiram na história daquele país e daquela região. Mas, como sabemos, os Estados Unidos não aceitaram e decretaram um bloqueio, e entretanto a União Europeia, de forma absolutamente incompreensível, acabou por acompanhar os Estados Unidos, mas não foi só a União Europeia que teve responsabilidades aqui, podemos dizer também com total à vontade que a Rússia esteve completamente a dormir, e que também, ou seja, o facto de ter acontecido este bloqueio, há responsabilidade de todas as partes envolvidas. E o bloqueio teve consequências devastadoras, em termos do aumento da pobreza, das necessidades humanitárias, o desemprego, que começou, ou seja, nessa altura estava em 65%, agora estará muito mais na faixa de gases, a dependência total da ajuda humanitária, como estava a dizer, não terem o controle da água, não terem o controle da eletricidade, não controlarem, por exemplo, coisas tão básicas como o que é que entra e o que é que sai. Nada, nem mercadorias, nem pessoas. Aliás, as pessoas que estavam fora de casa não puderam voltar a entrar, e, por exemplo, em termos daquilo que entrava, de mercadorias e daquilo que saía, é uma tragédia e continua a ser, isso não mudou rigorosamente nada. Eu, quando estive pela primeira vez em Gaza, no final de 2009, vocês, ou seja, além de estar tudo destruído por causa, depois da guerra, do massacre de Gaza, o que aconteceu entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, mas além disso, era toda a produção que existia, que era muito pouca, porque os campos agrícolas tinham sido destruídos, ficava literalmente a poder ser, antes de poder sair para algum lado. E, portanto, as consequências do local são trágicas, e foi, portanto, isto que aconteceu. E outra consequência de toda esta situação no pós-eleições, foi porque as relações entre a Fatah e o Hamas deterioraram-se imenso, estiveram mesmo, aliás, à beira de uma guerra civil, e o que a União Europeia e os Estados Unidos justificavam para o bloqueio que foi feito a Gaza era que, com esse bloqueio, podiam, de certa forma, obrigar o Hamas a abandonar o terrorismo e a reconhecer o Estado de Israel. Não vou sequer entrar em talos sobre isto, mas podemos entrar depois do cinismo todo que está por trás disto, até porque, obviamente, nunca tendo aceitado a criação do Estado de Israel ali, nem sendo simpatizantes, digamos assim, da ideia desse Estado de Israel, quer o Ismael Yassin, um fundador do Hamas, um líder espiritual do Hamas, quer o primeiro-ministro do Ismael Anie, que foi nomeado primeiro-ministro a seguir às eleições de 2006, se falaram várias vezes da possibilidade de se poder discutir uma solução com as fronteiras de 67. Nunca tendo reconhecido formalmente, oficialmente, o Estado israelita, havia um conhecimento indireto se se põe em cima da mesa a possibilidade dessas fronteiras. O que acontece é que, depois dessas eleições, como disse, houve várias tentativas de governo de unidade nacional, mas elas foram todas falhadas. Na realidade, uma das tentativas, ou seja, uma das fórmulas mais consistentes para essa tentativa até tinha surgido logo no início, tinha surgido em 2006, ainda antes de tudo isto, ou no início de tudo isto, que foi a proposta que foi feita pelo Bargouti, pelo Marwan Bargouti, que está ainda preso, como sabem, um dos líderes mais populares da Palestina, que foi capturado em 2002, ele teve uma participação, e aliás foi o grande líder da primeira intifada, em 87, mas ele teve uma participação em várias, e aliás foi-se preso depois na segunda intifada, em 2002, mas ele foi preso, recusou-se a ter defesa em tribunal, porque não acreditava na legitimidade nem na legalidade dos tribunais israelitas, e foi condenado a cinco prisões por pé, depois de mais 40 anos de pena de prisão por causa de, em relação ao homicídio, por condenação para o homicídio, mas na realidade, como estava a dizer assim, a proposta mais consolidada de um governo de unidade nacional foi apresentada por ele num documento que ele escreveu, que era o chamado documento dos prisioneiros, e que defendia a aproximação da Pata ao Hamas. Pronto, desito isto e para tentar abreviar, os palestinianos não tiveram outra trajetória ao longo destas décadas, a não ser de uma humilhação permanente por parte de Israel, na atualidade são mais de 800 mil colonos que estão nos territórios palestinianos, só em Jerusalém Oriental são mais de 200 mil colonos, ou seja, acho que são tipo 210 mil, estamos a falar de mais ou menos 40% da população, e as coisas degradaram-se, e portanto a ocupação não teve fim, pelo contrário, foi sendo agravada, e obviamente com a conivência total dos países ocidentais, Israel criou uma condição de impunidade, como não existe comparação em nenhuma outra região, no mundo, com nenhum outro país. E em 2008, portanto, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, aconteceu o que ficou conhecido como o Massacre de Gaza, que foi também conhecido como a Operação de Chumbo Fundido, em que houve um bombardeamento, invasão de Gaza por parte de Israel. Como vocês sabem, Israel tinha unilateralmente retirado os colonos de Gaza em 2005, e obviamente não restam muitas dúvidas de que a retirada dos colonos tinha a ver com a criar as condições para poder atacar Gaza sem nenhum tipo de limitações, e portanto no Massacre de Gaza houve já vários processos para declarar crimes contra a humanidade, enfim, tudo aquilo que estamos a assistir hoje. Foi a maior agressão de Israel a Gaza e à Palestina desde a guerra de 67 e na altura, que foi absolutamente inconcebível, escandaloso, portanto muito e condenado, o que estamos a falar foi da destruição de casas de mais de 20 mil pessoas, 20 mil famílias, foi a destruição das infraestruturas, foi a destruição dos campos agrícolas, mas foi tudo isso e foi a morte de mais de 1.400 pessoas e cerca de 6 mil feridos. É incrível quando, e de facto foi um massacre horrível, mas é incrível quando comparamos com os números que estamos a falar hoje em dia, desde outubro do ano passado, que são mais de 42 mil mortos e são aqueles que estão contados, não é? Que foram identificados, porque não estão contabilizadas as pessoas assassinadas, que ficaram debaixo de escombros, ou que estão desaparecidas, ou que foram pura e simplesmente incineradas pelos mísseis e pelas bombas israelitas, e tudo o resto. Eu acho que não vou entrar em muitos detalhes sobre o que está a acontecer agora, porque isso está muito mais presente e podemos falar depois. Mas de facto, há aqui vários elementos que podemos ter… Eu calmo já, estou a falar há meio tempo, peço desculpa e há muitas mãos levantadas. Mas há aqui muitas questões que podemos ter em linha de conta. E desde logo, primeiro, não há, nem nunca houve interesse, por parte de Israel em libertar os reféns, não há outro interesse que não seja de facto o que está a acontecer, perdizimar Gaza e tomar e ocupar definitivamente Gaza, torná-la impossível para o povo palestiniano. O 7 de outubro está a ser usado como desculpa também para todas as ofensivas e agressões e mortes assassinados que está a acontecer na Cisjordânia, e que tem sido uma escalada terrível. E, obviamente, também está a ser usado como desculpa para aquilo que está a ser a agressão neste momento ao Líbano, os diferentes bombardeamentos e ataques. E tudo aquilo que foi feito… Aliás, como é que se chamam… Além dos pagers, os outros instrumentos que foram… que o exército israelita fez explodir no Líbano, todas estas operações, sim. O alquitóquias, exatamente. Os alquitóquias já tinham sido… Ou seja, os alquitóquias tinham sido armadilhados há 5 anos, os pagers antes do 7 de outubro. Portanto, tudo isto estava planeado e organizado há imenso tempo e agora foi uma espécie de organização, digamos, da tempestade perfeita. Não creio, se não houver travão, e infelizmente nós vimos que só há alguma reação de maior condenação dos países ocidentais, agora com os ataques à Unifil, porque são soldados europeus que estão feridos e tudo isso, mas não vai ter grandes consequências, acho eu. Não me parece que tenha consequências como os que deveria ter do fim do acordo da associação, etc. Sanções, isso não me parece que sejam essas consequências. E, portanto, Israel não tendo nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de condenação, a verdade é que pode não ficar por aqui. E há suspeitas de que possa, aliás, avançar mesmo até para a Jordânia. É uma coisa… Essa seria mesmo inédita e, portanto, é nesta circunstância que estamos. O reconhecimento do Estado da Palestina, sendo simbólico, seria absolutamente fundamental, porque é político e continua por acontecer. Portanto, desde 67… Nem sequer vamos atrás, mas desde 67… Quantas décadas já passaram e não houve reconhecimento do Estado da Palestina? Obviamente, eu acho que faltou perceber a esta gente toda, neste tempo todo, que a criação do Estado da Palestina é uma condição necessária para a paz na região. Sem isso não vai acontecer. É normal um povo em resistência, um povo que quer lutar pela sua libertação e pelo seu território e, sobretudo, quando está a enfrentar um agressor, em permanência, e numa relação absolutamente desigual. E, portanto, é por isso que falamos de ocupação e não falamos de guerra nem de conflito. E depois, obviamente, seria necessário avançar noutras dimensões. O boicote, desinvestimento e sanções do movimento PDS era absolutamente fundamental. Teria sido completamente impossível acabar com o Apartheid se não tivesse havido uma concertação internacional em relação ao boicote e às sanções que foram aplicadas à África do Sul, e aqui seria fundamental. No caso da União Europeia, obviamente o acordo da associação não é de menos importância, porque a União Europeia é o principal parceiro comercial de Israel. E, portanto, isso colocaria, sim, muita pressão em Israel. Mas não estamos a ver nenhuma hipótese, porque há o veto da Alemanha, o veto da Hungria, e, por exemplo, desde logo, em países como o nosso não há nenhuma pressão para que isso aconteça.